O governo do estado, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, o Sindicato das Indústrias de Material Plástico, Simperge e o Sebrae selaram uma parceria para incentivar o setor de plásticos. É o programa Rio, a nova fronteira do plástico, para atrair novas e impulsionar as empresas já instaladas no estado. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a indústria de plástico no Rio de Janeiro, estão aqui no estúdio Solange Graça, superintendente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e José da Rocha, presidente do Simperge. Solange, quais são os principais pontos desse programa? Bom, o governo do estado entendeu que o Rio é a segunda economia do país e, ao mesmo tempo, na área de transformação de plástico, nós estamos em sétimo lugar. O nosso foco é desenvolver a indústria de transformação. Então, resolvemos apoiar a indústria do plástico por intermédio de toda a cadeia, para ampliar essa participação e a gente alavancar novos negócios. Nosso foco é que o Rio comece a fornecer para o próprio estado, para algumas indústrias, por exemplo, para a área de cosméticos, para a área de alimentos, de bebidas e até a própria cadeia automobilística. Então, o nosso foco é adensar a cadeia petroquímica e plástico. Como o estado está fazendo isso? O incentivo fiscal é um incentivo mais abrangente do que foi o incentivo anterior. Nós temos, por exemplo, o ICMS na venda de produtos plásticos caindo de 6% para 4%. A abrangência hoje é toda a cadeia e não mais um programa restrito só para a indústria do plástico. Na venda de matérias-primas pelo atacadista, nós caímos um ICMS de 19% para 12%. E também na venda de matérias-primas de outros estados que venham para o Rio de Janeiro, sejam transferidas, caiu também de 19% para 12%. Outro aspecto importante desse programa é que ele alcança a reciclagem. Que isso, além da questão ambiental, a reciclagem hoje é um produto da indústria também, que inclusive o Rio exporta, não é isso? Pela primeira vez, algumas atividades no mercado são percebidas. Por exemplo, antes não se imaginava que uma empresa de plástico é predominantemente 45% de empresas micro e pequenas empresas. E essas empresas compram predominantemente em atacadistas, não compram no produtor. Não tem volume para comprar, não tem crédito para comprar e não tem compra persistente. A compra é apenas ocasional, conforme eles ganham com alguma concorrência. Isso foi percebido. Outra coisa foi incentivar realmente a reciclagem. Afinal de contas, como nós temos o mercado consumidor, que é o segundo do país, é lógico e evidente que sempre sobra muito mais material reciclado do que consumido, consequentemente consumido. Com isso, o Estado passa a ser exportador de material reciclado, ou então por reciclar, que parece uma coisa estranha, mas não é. É justamente um balanço quantitativo entre o que se consome e o que se produz. A gente tem vantagens aqui no Estado, como por exemplo, ser o maior produtor de eteno, que é a matéria-prima dessa indústria de transformação. Por que então a gente estava em sétimo? Quais eram os espaços que precisavam ser estimulados e que esse programa está vendo? A gente falou da questão do atacadista, da micro e pequena empresa, falou também de olhar para esse setor da reciclagem. Como o governo pretende, nos próximos anos, qual é o tempo que a gente vai ganhar aí e a competitividade que isso traz para a indústria? Bom, a questão do nosso polo petroquímico acabou que se dilatou no tempo, além do previsto. Então, esse foi um fator que o Estado estava preparado para receber um polo petroquímico, ter as matérias petroquímicas e isso seria um fator natural para alavancar as indústrias. Como esse projeto se alongou ao longo do tempo e acabou que ainda não está implantado, essa decisão vai ser tomada ainda posteriormente, no polo petroquímico do Comperge. Então, a nossa indústria também foi perdendo força porque nós temos uma indústria extrativa muito forte, a nossa indústria de transformação também é, mas relativamente as duas são mais ou menos do mesmo tamanho. E 65% dos produtos plásticos são consumidos pela indústria de transformação. Então, é o plano do governo do Estado, é a prioridade do governo do Estado, o foco na indústria de transformação. É o rio além do petróleo. Então, queremos chegar lá. E por isso, nós estamos fazendo o programa com o apoio do Simperge, na capacitação da mão de obra, do pessoal, e com o apoio do Sebrae para a capacitação das empresas. Houve um decréscimo de 50% no setor nos últimos anos. É possível retomar isso num curto espaço de tempo? Na realidade, isso ocorreu no intervalo em que o Rio de Janeiro almejava ter um polo petroquímico. Não com o pé diante desse, o Rio Polo. Por quê? Porque foram feitos dois polos petroquímicos muito mais... Um já existia, que era Camaçari, e o outro no Triunfo. Em ambos os casos, no Rio Grande do Sul. Em ambos os casos, ocorreu naquela época o que hoje está ocorrendo no Rio de Janeiro, isto é, estimular a presença das empresas de plástico na região próxima do polo. Assim foi em 93, no Rio Grande do Sul, e assim foi em 98, na Bahia. Então, a gente estava indo em compasso de espera. O que acontece? De 90 a 2003, o Rio de Janeiro teve um decréscimo de 50% de transformação. Então, ele se transformou em sétimo produtor já naquela década. Em 2003, já éramos o sétimo colocado em transformação. Pode ser até que fôssemos o sexto, porque Minas Gerais nos ultrapassou mais recentemente. Mas, de qualquer maneira, esses polos alavancaram a indústria local. Por outro lado, é bom chamar a atenção para um fato muito importante que o governo atualmente está fazendo. O setor de plástico, 60% do setor de plástico, transforma para terceiros. Isto é, para quem compra o produto dele. Embalagem, por exemplo. Embalagem de cosméticos, embalagem de higiene. Vamos falar sobre esse mercado que demanda o plástico no próximo bloco? Não saia daí. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. No bloco anterior, o senhor falava das indústrias que demandam plástico. Quais são as do estado do Rio que tem essa demanda? Aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, é higiene pessoal, cosmético, limpeza doméstica, farmacêutica. Porque nós não tínhamos até então uma estruturação, empresas estruturantes, o que o governo está fazendo agora. Então, na medida em que o Rio de Janeiro não tinha indústria automobilística, não havia compra de peças, de componentes de automóveis. O que hoje já existe e vai existir mais ainda. Então, há necessidade de se fazer toda uma absorção de empresas que demandem serviço de transformação de plástico. E fazer esse encadeamento, na verdade. Encadeamento direto. E essa lei agora moderna, ela percebe isso e ela identifica todas as necessidades da cadeia, desde a matéria-prima até o transformador para terceiro. E foi baseado num estudo exaustivo, né? Esse estudo foi contratado pela DRIO, Agência de Desenvolvimento Econômico-Social do Estado, com o patrocínio da Braskem. Esse estudo, ele deu origem, né? Porque a secretaria formou um grupo de trabalho. Nós queríamos conhecer melhor o setor para entender que tipo de ação nós poderíamos ter. Então, esse estudo foi realizado pela Maxkin, uma empresa de consultoria. Além de identificar a indústria atual como ela está, ela, inclusive, identifica algumas oportunidades de negócio. Então, dos setores industriais, como ele estava mencionando, nós identificamos também a indústria de bebidas, que no Rio é muito importante, é uma indústria forte. A parte de cosméticos, como ele falou, e tantas outras. Então, esse trabalho, junto com o SEBRAE, que a gente está fazendo, é justamente começando da empresa que compra. Quem são essas empresas estruturantes que adquirem produtos e que produtos são esses. E como a nossa indústria, no Rio de Janeiro, pode atender esses grandes compradores. Porque a indústria de petróleo não é um grande consumidor de produtos plásticos. Consome, sim, alguns itens. A indústria naval, que é outro setor importante no Rio, também. Então, nós vamos pegar algumas empresas, as maiores empresas, identificar as condições de fornecimento, que produtos eles compram e, a partir daí, tentar entrar nesse mercado. Que outros parceiros estratégicos estão trabalhando nesse programa, junto com o governo? Olha, o Simperge, que é um parceiro desde o começo, porque, como entende do setor e representa as empresas, foi ouvido desde o começo do trabalho, principalmente para a gente acertar o foco. O que nós pretendemos atingir? Fundamental, o SEBRAE também, na formação das empresas, na capacitação. E, no ponto de vista do próprio Estado, nós temos a parceria da Agirio, que é a agência de financiamento, que montou um programa exclusivo para atender a indústria de plástico, que, além de repassar recursos do BNDES, recursos da FINEP, ela entra também com uma parcela de recursos próprios. A CODIM, no apoio à infraestrutura, fornecimento de serviços públicos, seleção de áreas, é a primeira entrada da empresa no Rio de Janeiro, a questão do incentivo fiscal, que é conduzida pela CODIM. E esse programa, então, a gente está tentando avançar também com um outro programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a questão do design, a questão que está até agora, essa semana, com um grande evento aí, é tentar pegar a inovação, o design e entrar na indústria do plástico. Hoje a gente vê móveis, vê brinquedos, vê uma série de itens novos entrando numa indústria aí mais moderna e competitiva. E que, estando próximo desse segundo maior mercado consumidor do país, facilitaria, assim, poderia adensar outras cadeias também em paralelo. E associando ao design, que é uma questão do valor, que você agrega valor na cadeia. Em relação à formação de mão de obra, como está o setor nesse momento, demandando muita mão de obra, essa expansão, assim, a gente vai ter mão de obra capacitada para atuar nesse mercado? É quem está mandado sempre a mão de obra específica, por quê? A formação de elementos para a indústria do plástico sempre era periférica. O que é periférico? É o sujeito que é ferramenteiro para fazer molde. É o torneiro, é o frezador, é o eletricista, é o pessoal de instrumentação, mas ninguém caia dentro da fábrica. Quem é o transformador efetivamente? O técnico que mexe com as máquinas, que produz e peça? Isso não tinha ninguém. Nós estamos fazendo, então, agora, nesse momento, uma abordagem para criar uma escola de transformação de plástico em Caxias. Já vamos, no dia segunda-feira, vamos ter a primeira reunião para definição, o estudo já está feito, a escola já está definida aqui em Caxias, já tem área alocada para isso. Agora, nós vamos definir o perfil das pessoas, de quem vai ser formado, como será o currículo e também quais as máquinas que nós vamos colocar lá dentro desse local. Vai ser uma escola do Senai? É uma escola do Senai, aberta ao público, gratuito para baixa renda, gratuito para as pessoas que precisem da comunidade e para os talentos também, que porventura existem dentro das próprias empresas. Por que Caxias? Caxias porque Caxias é alcançado com facilidade em qualquer subúrbio. Além do que, nós já temos um local pronto, estabelecido, para a rapidez de estabelecer ou de fazer essa planta nova. É uma novidade no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro nunca teve, teve uma tentativa lá em Benfica, mas Benfica não era o coração da indústria de plástico hoje em dia. Ficou lá, inclusive a Rio Paul localiza em Caxias. Caxias e no subúrbio da central até Pavuna. Muito fácil de chegar, né? A acessibilidade é muito importante. Muito fácil de chegar em Caxias e até porque muita gente que trabalha na indústria mora em Caxias. Entendeu o que quer dizer? Então, São João e Medici. Então, fica muito fácil de acessar, já que a indústria não tem um horário tão favorável para fazer uma escola. As pessoas dizem que saem duas horas, outras saem às dez, é meio complicado botar o horário para disso na escola. E aí, aliar o polo ao conhecimento é fundamental. Agora, o mais importante disso tudo é que nós não vamos ficar fixos a Caxias. Nós vamos ter unidades móveis do Senai que se deslocarão para o interior do Estado e lá ficarão cumprindo a missão de treinar a mão de obra naqueles locais e formar a mão de obra no interior do Estado, por exemplo, em Três Ricos. Ótima notícia. A gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje eu converso com Solange Graça, da Secretaria de Desenvolvimento, José da Rocha, do Simperge. Solange, nós estávamos falando da questão da formação. Como o Estado está atuando também no fortalecimento da indústria do plástico? O Estado tem o CVT, que é o Centro Vocacional Tecnológico, em Saracuruna também, que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia e é um centro específico para a indústria do plástico. Então, nós estamos agregando conhecimento, agregando formação, porque o problema de mão de obra é do país. Então, essa formação nós queremos e fazemos questão de avançar. E com o apoio do Simperge, nós temos certeza que vamos realizar. Qual a importância dessa parceria? A gente fala o tempo todo que não dá para desenvolver um setor se você não tiver o governo, as empresas e a sociedade ali atentas a esse setor. Qual a importância dessa parceria? O que isso complementa? O que traz riqueza na opinião dos senhores? Nós temos várias vantagens. Uma delas é que nenhum projeto deixa de ser multifuncional. Então, as definições são feitas em conjunto e todo mundo concorda. Quando a pessoa não participa de uma elaboração, ela questiona aquela elaboração simplesmente porque não teve resposta para aquele questionamento na hora certa. Então, isso adianta o cronograma, facilita as definições e enriquece os elementos. Então, realmente, fazer uma coisa em conjunto é fundamental. Juntar a Fijan, Simperge, governo do Estado com a CEDES, Sebrae, que tem um papel importante também na parte administrativa, na parte de vendas, por exemplo, na parte de contato com as empresas demandantes de serviço, porque ela, a parte de design também é muito importante. A gente explora melhor a competência de cada unidade. Então, a competência do Senai na formação de mão de obra, a competência do Sebrae, a competência do Simperge ao conhecer as empresas, do próprio governo do Estado nessa gestão maior, de contato, de facilitar esse entrosamento e tudo. Então, essa capacidade de articulação de todos e aí explorando a competência que cada um tem de melhor, agregando financiamento, agregando uma série de fatores que facilita do que a secretaria, ou a própria Simperge, ou cada entidade de per si, estivesse trabalhando sozinha. A gente vai falar agora sobre um projeto que o Simperge trabalha em parceria com o Senai. Vamos ver a matéria. O plástico é considerado o inimigo número um do meio ambiente. Mas como viver sem ele no mundo moderno? Afinal, além de ser útil, ele pode ser reaproveitado. E é importante que se aprenda como reaproveitar o que não vai ser absorvido pela natureza desde pequeno. E o teatro foi o caminho escolhido para levar esta mensagem para as crianças e aos adultos também. Que criança nunca está feliz? Nunca está satisfeita? Nunca está contente? Pai, eu vi na televisão, tá? Eles cortam uma porção de madeira para fazer essas árvores aí. O certo seria plantar outra árvore no lago, mas aqui ninguém faz isso, tá? Ai, meu filho, aqui ninguém faz. Vamos todos juntos, vamos nos unir Pra salvar o mundo, não se deve poluir No nosso dia a dia, vamos todos cooperar Com amor e alegria, vamos reciclar É verdade, mas me diga aí, o que é que vocês estão fazendo aqui? Ah, o super-herói está me ajudando a construir a minha casa mais perto do céu Qual a importância da educação nesse processo? Olha, é fundamental que a gente, para aumentar a produtividade, as coisas sejam feitas certas Não é só questão de produzir mais, é questão de produzir mais e melhor E produzir o que o mercado quer Não desperdiçar também Exatamente, quer dizer Ou seja, destinar as coisas se é corretamente A utilização, por exemplo, do material reciclado é um negócio fundamental Porém, é preciso ter qualidade quando receber o material É preciso ter continuidade do material Não só em fornecimento, mas em qualidade Agregando o que a Solana falou no outro bloco, eu diria o seguinte A importância da indústria de bebida O Brasil está reciclando 53% do PET E o Rio de Janeiro 73% Por quê? Porque o Rio tem muito mais consumo de bebidas do que tem, em média, o restante do país Quantas crianças estão sendo atingidas por esse programa, por esse projeto? Já atingimos 6.300 crianças Como? Em teatros do SESI Atingimos o sul do Fluminense com Resende, com Barra Mansa Barra do Piraí Piraí E parte também do Itapiruna Norte e Nordeste do estado do Rio de Janeiro Já tivemos em Cabo Frio Já tivemos em Niterói Estaremos em Rio Bonito 6.300 crianças Que após a apresentação da peça Recebem uma cartilha para levar para casa Mas não é só para estudarem não Para o papai também estudar e a mamãe, viu? É, começa pela base, né? Exatamente Sem mudar as crianças fica difícil E o que é interessante É justamente olhar para essa cadeia como um todo Quando a gente fala do plástico A gente fala da possibilidade produzida De ter a matéria-prima Mas no descarte ele é importante ainda E tem valor, né? Sem dúvida E é um grande valor Como ele falou Quer dizer, o Rio tem algumas características muito específicas E nós temos certeza, né? Dessa capacidade que a gente tem De envolver as pessoas De envolver todos os atores E a gente alavancar realmente novos tempos, né? Junto com a questão ambiental Que hoje em dia é um fator fundamental, né? A sustentabilidade faz parte da nossa política De desenvolvimento econômico e social Agora entra também uma luta aí contra o preconceito, né? Contra o plástico É, justamente o nosso trabalho com o teatro É levar as crianças, a nova geração Uma ideia correta A respeito da utilização do plástico E de outros materiais Nós não deixamos de falar no vidro Não deixamos de falar do alumínio Falamos em todos os materiais Porque, evidentemente, a separação Prescreve a necessidade de separar adequadamente cada material Agora, a importância é fazer uma nova geração Que não satinize o plástico Tem gente falando em mil anos que o plástico dura O plástico não tem nem cem anos O pessoal já está falando em mil É uma coisa impressionante Satinizar é informar errado O plástico tem defeitos Mas tem muitas vantagens Várias vantagens Como todo material Todo material tem vantagem e desvantagem Nós somos igualzinhos Só que não ganhamos a concorrência Aí o negócio ficou complicado, né? Quantas indústrias hoje o setor possui no estado do Rio de Janeiro? 400 indústrias 400 indústrias e 45% delas são micro e pequenas? Micro e pequenas empresas Agora, uma coisa que é importante dizer é o seguinte São empresas que têm registro de empresa de plástico Mas existem aquelas empresas que verticalizam E têm também transformação de plástico Embora sejam classificadas como de outra categoria Por exemplo, vidro No nosso caso, vidro com plástico E existem as outras que fazem a própria embalagem Mas elas são classificadas e não estão nessa estatística Mas são consumidores Então, o consumo de plástico está certo, está correto O número tende a ser menor Por causa disso Eu recebi, inclusive, uma ligação justamente de uma empresa E eles fazem alguns produtos E a transformação de plástico é um item disso, né? Então, por exemplo, para você fazer um liquidificador Ela é uma empresa de eletrodoméstico Mas o copo plástico é feito na própria empresa Então, tem esses subprodutos que estão dentro Que não é classificado como indústria plástica Ela não é classificada como indústria Mas podem ser impactados aí positivamente Exatamente De atender como um elo dessa cadeia Num processo de transformação de plástico Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim Obrigada, Solange Obrigada, José E obrigada a você que ficou com a gente até agora O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente De Desenvolvimento Estratégico do Estado Para acompanhar os nossos debates Acesse a nossa página na internet Ou as nossas redes sociais Você também pode assistir esse programa No site www.rioemfoco.rj.gov.br Ou pelo www.tvalerge.tv TV Alerge, o canal do Povo Fluminense Até a próxima Música Tchau Tchau Tchau